Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. No vídeo de hoje eu quero mostrar como ganhar dinheiro no YouTube com o canal de Geladinho Gourmet. Se você quer aprender a ganhar dinheiro no YouTube, se você quer ter uma renda passiva no YouTube, assista esse vídeo até o final que você vai se surpreender. Já peço a vocês que inscreva-se no nosso canal. Então pessoal, eu vim aqui no YouTube e pesquisei por Geladinho Gourmet. Eu vou ensinar vocês a como criar um canal para que você possa monetizar com o AdSense do YouTube e para que você possa monetizar também como afiliado com algum produto, onde você vai colocar na descrição do vídeo e você vai ganhar dinheiro dessa forma também. Fica até o final do vídeo, porque no final do vídeo eu vou mostrar como criar esse tipo de vídeo. Eu vou mostrar aqui um site onde você vai criar esse vídeo facilmente. Eu pesquisei por Geladinho Gourmet no YouTube e tem vários, vários canais ensinando a como fazer Geladinho Gourmet. Olha, tem vários canais. Agora uma coisa que eu não vi aqui no YouTube foi um canal específico só de receitas de Geladinho Gourmet. É isso que eu vou ensinar para vocês, certo? Eu vou ensinar isso aqui para vocês um passo a passo onde você vai criar centenas de receitas de Geladinho Gourmet. Você vai ganhar com o AdSense quando você monetizar o seu canal e vai ganhar também promovendo um produto aqui que a gente vai pegar o produto aqui que a gente vai se afiliar no produto lá na Monetize, ok? Só para você ter uma ideia, eu vim no Ambysuggest, aqui é só você digitar no Google aqui, o Ambysuggest do Ney Patel, que foi o cara que criou esse site aqui, é um buscador de palavras-chave. E a palavra-chave Geladinho Gourmet tem mais de 60 mil buscas todos os meses. Aí tem palavra-chave aqui para Geladinho Gourmet de Maracujá, que tem 3.600. Geladinho Gourmet PNG, que no caso aqui é uma foto que a pessoa está procurando. Geladinho Gourmet de Chocolate. Geladinho de Gourmet logo, que é um logotipo. Essa aqui não interessa a gente, o que interessa são receitas. Geladinho Gourmet de Leite Ninho. Todas essas palavras aqui, olha, eu vou ver todas as palavras. Cada uma dessas palavras aqui, certo? Você vai criar um vídeo para essas palavras, depois que você criar o seu canal. Só para você ter uma ideia, tem 174 palavras-chave relacionadas a Geladinho Gourmet. Então você vai pegar todas essas palavras aqui, tirando essas palavras aqui, Geladinho Gourmet, PNG, porque não tem relação com receita, todas que estiver falando de receita, você vai criar um vídeo e vai subir para o seu canal. Entendeu? Dá para criar aí mais de 170 vídeos, 170 vídeos ou mais para o seu canal. Palavra-chave é o que não vai faltar aqui para você criar o seu canal. Ok? A próxima coisa que você vai fazer, o próximo passo é o seguinte. Você vai vir aqui na Monetize e você vai escolher um produto aqui para se afiliar, certo? Você vai escolher um produto para se afiliar. E quando eu pesquisei por Geladinho Gourmet, eu encontrei esse curso aqui, por exemplo. Tem vários, mas eu encontrei esse aqui e achei bem bacana. Esse curso aqui, olha, é o curso número 1 aqui, que fala de Geladinho Gourmet. Ele dá uma comissão de R$ 25,09. Para esse tipo de canal aqui que eu vou ensinar para vocês, é um canal de nicho, certo? É um canal de nicho. Então, esse tipo de canal aqui é bom produto, barato mesmo. Esse produto custa R$ 47,00. Você ganha R$ 25,00 de comissão. Então, está bom demais. É só clicar aqui em promover o produto e depois você pega aqui a URL do produto, certo? É só clicar. Vou clicar aqui e ver se eu vou ser aprovado aqui logo de cara. Sim. Pronto, aqui já fui aprovada. Aí eu vou aqui ver links. Aí eu vou ver os links aqui, onde eu vou usar para colocar na descrição dos meus vídeos do meu canal, certo? É só você clicar nesse botão verdinho aqui em promover produtos. E o produto aqui, olha, ele já aceitou de cara aqui. Então, eu já estou promovendo esse produto aqui. Aí o que eu vou fazer para divulgar? Eu vou pegar os links que o produtor aqui desse curso, ele disponibiliza, certo? Então, na verdade, aqui são, olha, 10 links aqui que tem, ok? Onde você vai pegar. Esse daqui é o link da página de venda do produto. Esse primeiro link aqui. É só você copiar, certo? Esse link aqui e colocar na descrição dos seus vídeos. Você pode encurtar esse vídeo. Quer dizer, encurtar esse link também, porque fica melhor para você colocar lá na descrição do vídeo. Mas o primeiro link aqui é só você copiar, certo? Que você já vai promover esse produto. E você vai colocar na descrição do vídeo, certo? O vídeo que eu vou ensinar aqui para vocês é como criar. Como é? Agora eu vou mostrar agora para vocês como é que você faz para criar esse tipo de vídeo, certo? Eu vou mostrar agora na prática. Primeiro você vai vir no Google e vai pesquisar por receita de geladinho gourmet. Eu encontrei aqui esse site que mostra algumas receitas, olha. Aí eu encontrei isso aqui, receita base de geladinho gourmet. Depois disso, depois de você encontrar o site onde você vai ver as receitas, você vai vir nesse outro site aqui que se chama Lumen5.com. Lumen5.com. Esse é o site. Aqui é que eu vou ensinar vocês a criar o vídeo para que você possa aí colocar no seu canal. canal de nicho de geladinho gourmet para que você possa ganhar tanto através do Etsy como promovendo esse produto aqui que a gente acabou de se afiliar aqui na Monetize, que é o produto aqui número 1 que fala de geladinho gourmet aqui da Monetize. É um produto bem legal, certo? Bem bacana mesmo. Então, você vai fazer isso. Aí você vai vir no site, como eu falei para você. Isso aqui já é a minha área aqui de trabalho aqui. Essa é a minha área principal aqui do site, porque eu já fiz um cadastro. É só você fazer um cadastro, é bem fácil aí de fazer. Não tem problema nenhum, não tem dificuldade nenhuma. Depois você vai vir aqui. Eu já criei vários vídeos, olha. Aí os vídeos ficam tudo aqui. Quando você criar um vídeo, vai acontecer a mesma coisa. Mas para criar o vídeo, você vem aqui, olha. New Video, certo? Clica aqui em New Video. Você vai ser direcionado para outra página. Aqui você vai escolher um template que você quer usar. Tem vários aqui, são todos grátis. Olha, você vai escolher aqui um template que você quer usar para você criar o seu vídeo, certo? Eu vou aqui nesse último aqui e vou escolher esse template aqui. Eu achei muito bacana esse template. Eu acho ele legal. Eu vou escolher ele aqui, olha. Escolhi ele. Aqui pergunta, você quer criar um vídeo para o Facebook, para o Instagram, para o Twitter, para o Snapchat. Tem várias opções. Ou para o YouTube. Eu vou criar para o YouTube, certo? Então, aqui já vai ser direcionado para outra página. Aqui é onde eu vou criar o vídeo, propriamente dito. É aqui que eu vou ensinar para vocês o passo a passo de como criar esse vídeo aqui, ok? Aqui, olha, já aparece o template, certo? O template aqui que a gente vai usar. E eu vou ensinar como é que você faz. Você vai vir aqui no site e tem essas frases aqui. Tem essa primeira, esse primeiro parágrafo aqui. Para não ficar muito grande, você coloca aqui até o ponto, certo? Você copia aqui, olha, até o ponto. Aí você vai adicionando aqui parte por parte. Aí você vem aqui dentro, olha, clica. E aqui, olha, seleciona, botão direito, colar. Pronto, certo? Aqui você já colocou a primeira parte aqui do, do, da receita aqui, certo? Onde a gente pegou aqui. Essa aqui é a primeira parte da receita. Só que não ficou bem encaixada aqui. Aí o que a gente vai fazer? Você vai vir aqui nessa opção aqui, olha. Essa opção aqui de design, certo? Você vai clicar. Aí o que vai acontecer? Aqui do lado esquerdo, ele vai abrir outras opções de design para esse template aqui que eu escolhi, certo? Para esse tipo de template aqui que eu escolhi. Eu quero um template que dê para aparecer todo o texto que eu coloquei aqui. Já que não apareceu, tem vários outros aqui onde aparece o texto por inteiro. Está vendo, olha? Então eu vou pegar esse aqui, olha. Você clica. É só você clicar. Está vendo? Já veio para cá. Está vendo, olha? Olha que bacana. Está certo? Depois eu vou colocar outras imagens aqui, certo? Fica aí até o final, que eu vou mostrar como fazer direitinho aqui para vocês. Peguei essa parte aqui, vou aqui nesse sinal de mais aqui verde, clico novamente, vou adicionar outro template. Venho aqui no site, copio essa parte aqui novamente, a outra parte aqui do parágrafo. Não pode colocar muito texto porque senão vai ficar feio aqui o seu vídeo, certo? Você clica novamente aqui dentro, olha. Escolhe essa parte, copia, quer dizer, cola. Só vim e colar. Pronto. Só clicar fora. Só clicar fora. Aí você vem aqui de novo em design para ver outras opções de template aqui. Para ficar um template mais legal. Esse aqui eu acho que não ficou muito bacana, não. Eu gosto desse template aqui que aparece duas partes aqui, olha. Eu vou escolher esse aqui. Olha como é bacana. Está vendo que vai ficar legal? Eu vou aqui clicar novamente, certo? E vou adicionar outro conteúdo aqui. No caso, eu vou adicionar a parte dos ingredientes aqui, olha. Vou copiar. Vou lá no site. Dou dois cliques aqui. Seleciono essa parte. Botão direito. Colar. Pronto. Isso aqui é a parte dos ingredientes. Só que eu vou aqui no design novamente e vou escolher outro template. Eu não gosto desse aqui, não. Eu acho ele muito sem graça. Eu vou pegar esse template aqui, olha. Que ficou bacana com os ingredientes. Olha que legal. Olha, ficou bacana. Esse aqui é um vídeo com apenas três templates aqui. São três slides aqui, certo? Eu não vou fazer bem grande aqui, não. Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas é da mesma forma que eu ensinei. Sempre que você quiser adicionar um template, é só vir aqui nesse sinal de mais, que está verdinho aqui, e adicionar. Aí você vai pegar o conteúdo, que nem eu estou mostrando aqui para você, e você vai adicionando. Só que essas fotos aqui, como você pode ver, não tem nada a ver com o conteúdo, né? Não tem nada a ver com o geladinho gourmet. Aí eu vou vir aqui, olha, do lado esquerdo, onde tem mídias, eu vou clicar. Aqui você pode pegar o que tiver frio aqui, olha. Você pode pegar. Você pode colocar vídeos aqui nesses espaços, certo? Só que esses vídeos aqui não tem relação nenhuma. Você pode até pesquisar. Mas eu já tinha feito uma pesquisa antes e não encontrei nada relacionado a geladinho gourmet, porque é uma coisa muito específica. Aqui é o que você pode fazer. Você vem aqui em Uploads. Você também pode colocar GIFs também, adicionar GIFs aqui. Mas você pode vir aqui em Uploads, por exemplo, e adicionar aqui suas próprias fotos aqui, certo? Só vir aqui e clicar em Upload imagens ou vídeos, e você pode adicionar aqui e usar, certo? Eu vou clicar aqui em Recentes, porque aqui tem outras imagens aqui, certo? Eu não tenho nenhuma imagem aqui de geladinho gourmet, certo? Eu não tenho nenhuma imagem relacionada. Eu vou pegar só essa imagem aqui, olha. Vou salvar essa imagem aqui. Deixa eu salvar ela aqui. Área de trabalho. Vou salvar essa imagem. Vou voltar aqui só para usar para vocês como exemplo. Vou pegar aqui em Download. Vou fazer Download dela aqui, olha. Clica em Download e vem aqui. Aí você vem procurar aqui na área de trabalho, onde é que está a sua imagem. Deixa eu procurar aqui. Vou procurar ela aqui direitinho. Deixa eu ver onde é que a sua imagem está. Aí eu vou subir essa imagem para cá. Está aqui a imagem, olha. Pronto. Está carregando a imagem aqui. Depois de carregar ela aqui, você vai clicar nela, certo? Aqui. Na verdade, ela já está selecionada. Aí você vem aqui, olha. E Upload. Pronto. A imagem agora vai subir aqui, para que você possa utilizar aqui no seu vídeo, certo? Essa é uma forma aqui que você pode fazer. Está carregando aqui, porque o vídeo fica um pouco pesado. Porque ao mesmo tempo que eu estou mostrando aqui para vocês esse site de trabalho online, eu estou gravando o vídeo, certo? Então, acaba ficando um pouco pesado e acaba custando um pouco aqui para subir as imagens, certo? Olha, aqui você pode fazer uma pesquisa. Deixa eu ver aqui, o piloto já subiu a imagem. Ainda está carregando. Aqui, você pode... Vou colocar aqui geladinho para ver se encontra alguma coisa. Porque essa palavra é muito específica. O bom mesmo dessa palavra aqui é você procurar por ela o termo em inglês. Você pode ir lá no Google Tradutor e procurar por esse termo aqui, por essa palavra em inglês. Depois você copia em inglês e vem aqui pesquisar, porque fica mais fácil. Subiu aqui. Eu vou pegar ela aqui, vou selecionar ela, certo? Quando eu clico aqui, olha, ela já veio para cá, está vendo? Já veio aqui para o espaço aqui do slide aqui do vídeo, certo? Para essa parte aqui onde tem outra imagem. Se eu quiser acrescentar ela em todos os vídeos, é só clicar. Ou então, você puxa aqui e solta aqui dentro. Pronto, está vendo? Você puxa a imagem aqui e solta. Se você quiser colocar a imagem diferente, você pode fazer também, ok? Você pode fazer também. Mas olha como ficou legal. Aqui tem uma opção interessante que você vai fazer aqui com o seu slide aqui do seu vídeo. Certo? Aqui é um vídeo, mas é como se fosse um slide que você estivesse criando. Tem a opção de prévia. Você clica aqui e você vai ver como vai ficar o vídeo. Olha como é que fica legal. As letras, elas ficam em movimento, olha. Olha que bacana ficar o slide. E aqui onde tem tempo, aqui é o tempo, você está com 7 segundos. Esse slide aqui, você pode aumentar para 8, 9, 10 ou diminuir. Certo? Ou diminuir. Se você quiser deixar em 6 horas, você deixa. Aqui da mesma forma. Você vê, dá uma préviazinha, você vê se está legal, se você gostou. E aqui você diminui ou aumenta o tempo. Ok? Aqui da mesma forma, você aumenta ou diminui o tempo do slide. Vou diminuir aqui mais. E aqui tem uma prévia. Olha aí que bacana. Outra coisa que você pode fazer. Você tem que fazer, na verdade, é colocar uma música. Você vê aqui em música. E aqui tem várias músicas. Se você clicar aqui, você vai ouvir as músicas. Se você quiser adicionar essa música aqui, você é só clicar em cima da música. Essa música já vem para aqui, para dentro do seu slide. Está dentro do seu vídeo aqui, certo? Ela vai tocar no seu vídeo inteiro. O bom dessas músicas aqui é que ela não tem direitos autorais. Depois que você adiciona a música aqui, certo? Eu não vou adicionar porque eu quero fazer só um exemplo aqui para vocês. Mas para adicionar é só vir aqui, olha. Só clicar na música, certo? Só clicar aqui, ela já vai vir para cá. Depois que você adicionar a música, se você quiser ver um preview, você vem aqui em preview, olha. Olha que legal. Eu não vou botar a música, adicionar a música agora, porque vai atrapalhar, na verdade, o vídeo aqui. Vai ficar tocando a música aí. Você que está assistindo o vídeo, você não vai ouvir minha voz. Isso não é interessante, né? Está vendo como é que ficou o vídeo? Olha que legal. Que bacana. Olha que legal. Muito bacana, né? Aqui no final, pessoal, fica uma logomarcazinha assim do site. Se você quiser deixar, não tem problema. As pessoas não vão ligar com isso. Se você quiser tirar essa parte final aqui, é só ir aí no seu editor preferido. E você corta essa parte. Uma coisa que eu recomendo para você. Se você quiser que seu canal seja monetizado, coloque a sua voz aqui, narrando por cima. Certo? Por cima do vídeo aqui. Você vai narrando o conteúdo aqui que eu coloquei aqui, olha. Você vai narrando com a sua própria voz. Dessa forma, seu canal vai ser monetizado. Agora, se você quiser trabalhar só com um canal, como um canal de nicho, onde você vai promover esse produto aqui, que a gente se afiliou, aí você não precisa colocar a voz. Porém, seu canal não vai ser monetizado. Certo? Então, isso aí fica a seu critério. Fica a sua escolha. Isso aí quem vai escolher é você. Você quem vai determinar isso. Eu acho legal fazer os dois. Você ser monetizado e ganhar também como afiliado, ganhar aqui comissões como afiliado com esse produto aqui. Mas aí vai ficar a seu critério. Você quem vai escolher, certo? Você quem vai determinar. É só você colocar a sua voz aí no seu editor aí, que com certeza seu canal vai ser monetizado. Caso não queira, não precisa. Para publicar o vídeo aqui, para renderizar esse vídeo, você vem aqui em publish. Aí ele vai renderizar o vídeo. Vai para um local aqui onde ele vai fazer a renderização do vídeo. Já está fazendo aqui, olha. Certo? Como o vídeo é pequeno, eu vou deixar renderizando aqui. Olha como é que vai ficar seu vídeo. Olha que vídeo bacana. Um vídeo muito legal aí. Um vídeo profissional. Olha, fica em movimento. Fica muito legal. Esse site aqui, rapaz, é um site da hora. Tem alguns canais no YouTube que são feitos apenas com esse site aqui. Certo? Que eu trabalho só com a venda de produtos. São canais de nicho. Certo? Apenas canais de nicho. Ok? Aqui ele já salva o vídeo. O vídeo, na maioria das vezes, automaticamente. Ele já pede para você, direciona você para salvar o vídeo. Ok? Se você, se ele não direcionar, aqui já direcionou. Olha, já salva o vídeo. Mas é só vir aqui em download, certo? Só vir aqui em download, aí vai salvar o vídeo. Aqui ele já mostra como ficou o vídeo. Olha que legal. Olha que bacana isso aqui. Muito legal, pessoal. Muito legal mesmo. Esse site aqui é maravilhoso. Um site totalmente grátis. Aí você não vai pagar nada. Se você quiser editar esse vídeo. Ah, não gostei de uma parte aqui. Eu não gostei. Para fazer o download é aqui. Para baixar para o seu computador. E para editar, vem aqui. É só clicar em editar. E vai redirecionar você para a página de edição. É onde a gente estava criando o vídeo. Aí você pode modificar aqui o que você quiser. Certo? É só você modificar o que quiser. Para publicar novamente, é só vir aqui em publish. Ok, pessoal? Olha que legal. Eu espero de verdade que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Certo? Para que você possa ter seus ganhos através da internet. Para que você possa conquistar a sua independência financeira. E não depender mais de patrão chato na sua vida. Certo? Para que você não dependa mais de ninguém financeiramente. A não ser de você mesmo. Ok? Eu sempre deixo na descrição dos meus vídeos. Essa é a minha indicação para que você possa se profissionalizar no YouTube. E trabalhar através do YouTube. Eu deixo também um curso grátis na descrição do vídeo. É só você ir lá. Dá uma olhadinha no curso grátis. Que com certeza vai te ajudar muito. Principalmente se você é iniciante. Já quero agradecer a você que chegou até o final do vídeo. Muito obrigado. Vá ver o mesmo. Até o próximo vídeo. Tchau.